E vamos para o jogo, saída é da seleção brasileira, apito árbitro, bola rolando, vamos para a primeira etapa, 20 minutos, primeiro tempo para Brasil e Uruguai. Deixa com o Diego de novo, quita, abre lá pelo outro lado com o Gadeira, com o Gadeia, aí o Gadeia de novo com o Diego. O Diego trabalha e tenta encarar a marcação, assim que ele tenta abrir o espaço para vir o chute, mais uma vez, Diego, vem a batida, gol, é do Brasil, Diego, camisa 7, Ele foi tentando, segurou, abriu espaço, uma pancada dessa vez, não deu para o Fernandes fazer a defesa, é Diego, camisa número 7, abrindo o placar para a seleção brasileira, no finalzinho dessa primeira etapa, levantando a torcida brasileira presente lá no ginásio. Uruguai sai jogando com o Fernandes, do Fernandes para o Dias, colocou à frente, golaço! Gol! Gol! Gol do Uruguai! Lamas! É de letra ali fazendo o gol para cima do Guita, o Guita não conseguiu pensar pegando o Guita de surpresa, empatando o jogo Uruguai. No comecinho do segundo tempo de jogo, o Uruguai deixa tudo igual, um a um, o placar, camisa número 2, Lama. E vai trabalhando mais uma vez, voltou no Marlon, do Marlon para o Guita, sai jogando pelo meio, a seleção brasileira, abertura para o Rafa Santos, já abre lá pelo lado esquerdo. Tenta encarar a marcação, vem para a finta, vem para a batida! Gol! Pito, camisa número 10! Para colocar o Brasil na frente mais uma vez, deu aquela pedalada na frente da marcação, acertou uma pancada! Um golaço do Pito, camisa número 10! Comemora, Pito! Coloca o Brasil na frente mais uma vez! Ali para o Dias, aliás, né? Gadeia da seleção brasileira. Para o Dias, e não chegou, sai jogando o Arthur com o Guita. Guita, Arthur, de pé da esquerda, golaço! Gol! Arthur! E que baita golaço! Para fazer o terceiro da seleção brasileira, de perna esquerda, encheu o pé vencendo o Fernandes mais uma vez! Arthur! Esse tem faro de gol! Camisa número 12! Parem do terceiro da seleção brasileira! 3x1 em cima do Uruguai! O camisa número 2 do Uruguai, olha, ele que está pedindo bola ali, olha! Fernandes é quem sai jogando! Passe errado do Fernandes! Rafa Santos! É só deixar no pé! Voltou no Rafa Santos! Gol! 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 É do Brasil! Rafa Santos! No presentaço do Pito! A tabelinha rolando e ele chegando para a finalização! Rafa Santos fazendo o quarto do Brasa! O quarto da seleção brasileira! Vai acabar o jogo! Vitória da seleção brasileira! O Brasil vence o seu segundo compromisso, o seu segundo desafio! 4 para o Brasil, 1 para o Uruguai! Marlon Pito, Arthur e Rafa! E o gol do Lamas, marcado pelo lado do Uruguai! Uma importante vitória para a seleção brasileira! Segunda vitória consecutiva da seleção brasileira, que já venceu na estreia a Bolívia por 7 a 1!